Hoje à noite acontece a única apresentação do Cool Quartet no Teatro Deodoro. A repórter Andréa Rezende tem os detalhes. Andréa. Eles têm mais de 30 anos de carreira, 25 CDs gravados e uma história de muito sucesso. É o quarteto Cool Quartet que se apresenta hoje em Maceió com a participação especial da Clélia, que é uma pianista brasileira. Clélia, você já tocou com eles em alguns outros momentos, né? Já, nós já fizemos muitos concertos juntos lá na Inglaterra, em vários lugares e fizemos uma torneia China também. E agora eu trouxe eles ao Brasil comigo, para a primeira apresentação que eu estou fazendo aqui. Vamos apresentá-los então, né? Pois sim. O primeiro violino é o Roger Cool, que dá o nome ao quarteto. O Philip Galloway, o segundo violino. Jonathan Barrett é a viola. E o Nicholas Roberts é o violocilista. E o que está previsto aí de repertório para esse show? Nós vamos fazer um programa bastante variado, começando com o quarteto de Haydn, que eles estão tocando um pedacinho aqui agora. Eu vou tocar depois três peças de Chopin para piano solo. E a gente termina o programa com o quinteto de Brahms, que é um quinteto para piano e cordas, uma das grandes obras da música de câmera. Vocês já tocaram em vários lugares, tanto você quanto o quarteto, em vários países, continentes. A receptividade do público é diferente em cada lugar? Ah, sim. Cada país tem a sua personalidade própria. Cada país reage à música de uma maneira diferente. É claro que é muito interessante ver como é que isso causa um efeito diferente da mesma música em lugares que a gente toca diversos. E eu acho, especialmente no Brasil, não sei se é porque eu sou brasileira, o calor humano é uma coisa que toca a todos aqui, que vem tocar. Eles, por exemplo, estão muito satisfeitos com a turnê que está indo muito bem. Nós vamos justamente fechar a turnê aqui no Nordeste, no Maceió. E para você, tem um gostinho especial tocar na própria terra? Ah, tem. Principalmente eu no Rio, porque eu sou carioca. Eu toco lá e eu tenho tantas memórias. São Sistema, que eu estudei, e São Paulo, e todos os lugares que eu já fui no Brasil, que eu venho com frequência. Vamos mostrar, então, mais um pouquinho aí do que vai ser, o que o público vai poder conferir hoje à noite. Para quem quiser conferir de perto esse belo show, É hoje à noite, às oito da noite, no Teatro Deodoro. E o ingresso é um quilo de alimento não perecível. Vale a pena conferir, viu? Voltamos ao estúdio.